Eu tava percebendo aqui... Fala, Cearão, bom dia! Como é que você tá, tá bom? Tá bom, então. Eu tava percebendo aqui que ontem eu fiz essa sala aqui do Creeper, que é o Tempo de Desafios, sortei desafio pra todo mundo, e adivinha quem não pegou nenhum desafio? Isso mesmo! Essa mula aqui! Então, come meu último pão, e vamos sortear algo pra gente. Iluminar a vila toda? Não, esse aqui eu não quero, não. Vamos sortear outro. Farm de XP. Ah, gostei! Pô, ninguém falou que não podia trocar o desafio. Ninguém nunca falou. Depois eu ilumino a vila toda também. É que eu acho que agora é uma forma de XP mais necessária, querendo ou não. Como eu quero reformar toda essa vila aqui, deixar ela segura, iluminada, com itens encantados e tudo mais. Que eu preciso ter ferramentas boas, vai ser legal. Mas pra isso eu preciso de XP, né, Ardão? Não, outra coisa que eu preciso é comida. Eu tenho 14 maçãs... Meu Deus, será que dá pra colher as plantas aqui? Vamos ver, será que não tem quase nada? Pô, quer saber? Eu tô com plano. Opa, boa tarde. Com esse plano nosso, eu vou conseguir ter mais comida pra poder fazer a nossa farm de XP. Primeira parte desse plano é dar uma zanzada aqui pela vila. E vamos colher todos esses trigos que estão plantados. Tá, eu colhi duas plantações. Eu acho que tem uma terceira aqui na vila, se não estiver errado. Isso, ali em cima. Eita, alguém colheu essa aqui inteira e não replantou. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Replanta aqui. Pronto, depois vai ter o que colher. Agora com esse pouco trigo que a gente pegou, eu vou fazer pão. E agora a gente tem 14 maçãs e 5 pães. Vou pegar o meu barquinho. Na real, eu vou pegar uma cama também. E vou fazer mais uma picareta de ferro, porque a minha tá podre. E agora a gente vai pegar nosso barquito, vamos até outra vila e vamos pegar comida lá. Aí a gente vai ter comida pra fazer todo o nosso objetivo de hoje. Então é sem barra. Por sinal, pra você que tá curtindo Minecraft Survival, não esquece de entrar na playlist aqui na edição do vídeo. Lá você vai poder ver todos os episódios e aproveitar ao máximo a coisinha boa Minecraft Survival, pelo amor de Deus. Ah, se inscreve, pelo amor de Deus. Bom, agora basicamente é uma andada de barco, né? Não sei se vai ser longe, vai ser perto, mas meu plano é andar até achar algo. Olha que legal dessa casa lá atrás. Olha, eu ainda não cheguei na vila, mas eu queria gravar essa parte. Olha que da hora. Eu tô no meio da jungle aqui, tá mó escuro. Tudo tem reflexo. Não sei, eu só achei muito legal e eu queria mostrar. Bom, se eu não tiver errado, ali é um portal abandonado e bem ali é uma vila. Porém, pela minha segurança, deixa eu dormir rapidão, né? Deixa eu ver se não tem nenhum creeper aqui, né? Porque pelo amor de Deus... Não, dá no seguro. Quer dizer, ali tem um e ali tem outro. E ali tem mais dois. Mas aqui não. E olha, essa aranha tá com algum efeito. A partícula é rosa. O que será que é? Os efeitos mudaram as cores, né? Comenta aí se alguém souber qual que é esse rosinha aqui. De qualquer forma, o efeito que eu quero agora é não passar mais fome. Então tamo aqui numa vila aí. Pera aí. Ah, nem ferrando. Nem ferrando. What? Ele fica comendo? Oi, boa tarde. Eu nunca tinha visto um tatu. Ai, que bonitinho. Ele come? Toma um pão, toma uma maçã. Eu não sei o que fazer. Deixa ele aí. Boa tarde, cara. Ah, que fofura. Bom, tem várias plantações largadas aqui pela vila. Mas a real é que eu queria ver se tem bloco de trigo largado aqui. E tem. Boa. Pô, e aqui é uma vila da savana, né? Que é um dos aldeões mais legais. Essa árvore aqui. Mas enfim. Acho que alguém já veio pra cá, talvez. Mas na minha opinião, no Minecraft, a vila mais legal de todas dos aldeões é o da Jungle. Ele tem várias eleições bem legais. Ah, por sinal, já que tem um sino aqui. E eu... Se inscreva, eu... O que é isso? Escama de tatu? Então ele só troca do nada as escamas? Bom, enquanto eu procuro mais trigo, queria comentar também que nesse servidor aqui, nesse mapa, eu gostaria de adotar um cachorro. A gente quase nunca tem cachorro no Mário, sempre só tem um gato, mas eu queria ter um dessa vez. Aí que me incomodava o fato de só ter um tipo de cachorro no Minecraft. E agora que tem vários, eu acho que fica muito mais legal. Que nem o gato, que tem vários. O que que eles estão conversando ali embaixo, escondidinho? Deixa eles lá, vai. Por falar em vários, agora eu já tenho o suficiente pra fazer pães. E olha, se eu precisasse, caber a gente vê que tem mais uma vila ali, olha. Mas eu vou deixar, porque vai que outra pessoa precisa. Eu já tenho o suficiente agora. Pô, 54 pães vai dar e sobrar. Olha, mais um tatu que dropou coisinha, deixa eu pegar. E deixa eu deixar aberto pra ele poder sair também. Olha, sobrou um pouquinho aqui também pra outras pessoas. Aqui, querendo ou não, por mais que o mapa seja infinito, já que é Minecraft, vamos deixar as coisinhas de boiã pros nossos amigos também, né? Enfim, bora pra casa agora e podemos começar a nossa farm de XP. Ah, e olha só, eu descobri como que faz armadura de lobo, no caso de cachorro, né? É com seis escamas. Bom, vou guardar essas que eu já tenho por enquanto, que eu vou usar. E como eu vou fazer uma farm de XP, eu preciso iluminar tudo lá certinho, pra não ter nenhum problema. Primeiro, vamos... pode ser ali mesmo? Vamos pegar um pouquinho de madeira pra fazer carbão vegetal, pra ter bastante tocha e a área iluminada. Pra nossa sorte, o mais importante, que é o spawner, a gente já tem. A gente achou ontem, então se você não viu, vai aí na descrição do vídeo pra ver tudo. Mas, a princípio, tudo tá se encaminhando bem. Temos comida, temos picareta, vamos ter agora mais tochas. E o resto é tranquilinho, a gente vai pegando com o tempo. Inclusive, uma mesa de encantamento seria bom. Mas isso é pra quando a farm estiver ficando pronta. Agora é pegar madeira. E como vocês estão vendo, pegar madeira é tranquilinho aqui no Minecraft Survivor. E já foi. Mais um dia se inicia na vila. Olha o zardel, que bonitinho. Bom, e como vocês podem ver bem aqui, já temos algumas madeiras esquentando e virando carvão. Vamos ter bastante tochas. E aí é fácil. Vamos lá pro spawner. Prontinho. E agora que temos tudo em mãos. Tanto as tochas, quanto picareta. E um baldinho d'água que vai ser útil. E comida. Podemos lá, finalmente, começar a nossa farm de XP. Como alguns de vocês se lembram. Tem um aldeão ali, sei lá porquê. E a farm de XP fica exatamente no começo dessa montanhinha aqui. Na real, tem duas maneiras de chegar nela. A primeira é indo pra uma caverna. E a segunda é o que a gente vai usar. Que é cavando buraco. Em algum momento, a gente vai ter que ter uma maneira fácil de entrar e sair daqui. E eu quero fazer isso ainda hoje. Então, por que já não fazer um dos túneis que vai usar? Acho que vale a pena. E eu souber as coordenadas de onde que tá o spawner. É mais ou menos por aqui. Bom, teoricamente, é só eu cavar aqui. Deixa eu só colocar umas tochas aqui, olha. E agora dá pra ir cavando pra baixo, tranquilo. E... Ah, tinha outra, né? Esse tinha esquecido, pelo amor de Deus, cara. Tá, vamos cavar aqui. Chegamos. Bom, agora é simples. A gente vai passar iluminando tudo que tem por aqui. Porque enquanto a farm não tá pronta, eu espero que o spawner não atrapalhe nada. E que não nasça mobs em nenhum lugar. Por aqui, acho que está bom. Vamos um pouquinho pra cá também, por segurança. E ó, tem bastante ferro aqui. Se faltar, eu só de pegar, pelo menos. Pô, já que tem um endemar aqui, por que não, né? Ih, nem dropou a pérola. Que azar. Pô, eu jurava que ia dropar, cara. Fiquei chateado. Tá, aqui tem um outro spawner. Deixa eu iluminar aqui urgentemente. Olha, já tô sendo atacado aqui, karma. E foi. Ah. Bom, tô quase morrendo. Mas deu tudo certo. Aqui não tem mais spawner. Não sei se é o que quebrei ou pra outra pessoa, mas não tem. Um balzinho. Nossa, perfeito. Tocha, carvão. O resto eu não quero. Mas a gente achou três ferros. E literalmente no momento que o meu machado quebrou. Perfeito. Bom, já iluminei todos os arredores. E com isso, vamos poder finalmente começar a fazer o spawner. Bom, vou colocar um balzinho aqui. Aí eu vou colocando tudo que é tralha que eu não vou usar. E olha quanta coisa pegamos. Agora aqui tá uma alha limpa e a gente pode começar a fazer o nosso spawner. E é bem de boas. Ó, eu pego aqui e conto um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Toda essa área eu vou ter que abrir a caverna. Ah, eu vou fazer que é mais fácil de entender. Tô quebrando aqui tudo de boinha. E eu esqueci de botar pra gravar. Mas tá tudo bem. Vocês já sabem o que eu tô fazendo, então é tranquilinho. Eu tô basicamente fazendo isso. Tirando tudo que é tralha. Ó o barulho novo. Crocante, né? Não parece uma sacolinha de pão lá, de papelão? Ó, mas parece folha também ao mesmo tempo. Eu diria que é um dos barulhos. Enfim, como essa sala tem que ser quatro pra cada lado, eu faço assim ó. Um, dois, três, quatro. E daí aqui eu vou fechar na parede. Por causa que o spawner funciona da seguinte forma. Ele vai spawnar mobs quando tiver escuro, né? Obviamente. A cada quatro blocos. Então, por exemplo. Ele pode spawnar quatro blocos pra cima, pra baixo. E pra cada um dos lados. Seja norte, sul, leste ou oeste. Então a gente tá abrindo essa sala 4x4x4 pra todos os cantos. Inclusive pra cima. E ela vai ficar mais ou menos assim. Ficou bem legal, né? Agora tem quatro de espaço pra cada lado. Pra cima e pra baixo. E essa é a base da nossa mob farm. Pra ela funcionar, um jogador tem que estar até 16 blocos de distância dela. Ó, por exemplo. Eu vou deixar a câmera firmando ali, ó. E eu vou ir pra longe. Na real, eu vou indo assim, ó. Fica vendo. Ó, tá vendo que parou de sair fogo do spawner? E conforme eu chego mais perto, ele volta a sair muito fogo. Dessa distância aqui, já não nasce nada. Então eu tenho que estar mais pertinho dele. Mas a primeira parte foi. Que era fazer o buraco. Então agora eu tenho que fazer uma água infinita. Que vai ser bem aqui. Vamos pegar mais uma grita. E água infinita. Aí aqui é simples. Eu coloco água aqui. E outra aqui. E agora faz isso que virar uma água infinita. Todo mob que nascer vai cair nessa água. E vai vir pra cá. Aqui nós vamos cavar mais uma linha. E outra aguinha aqui. E tudo vai se resumir a este buraco aqui. Porém, agora eu vou precisar de areia da alma. Nossa, acertei. Pois com uma areia da alma, a gente vai poder seguir pro próximo passo. Que é fazer um elevador. É, pra você que não sabe. Quando você tem uma areia da alma e uma água em cima. Cria uma correnteza. Que joga todo mundo que pisar nessa água pra cima. No caso, a mó baiada. Vamos ver se alguém quer jogar no mapa com a gente. Tem uma areia da alma e vamos pegar pra nós. Prontinho, eu tenho essa areia da alma. Eu preciso de uma, mas eu peguei duas por segurança. Também vou precisar de duas cercas. E algumas placas. Tenho tudo que preciso. Agora podemos voltar pra lá. Bom, uma doideira. A gente teve que voltar pra casa pra pegar dois blocos. Literalmente. Uou! Pronto. Agora é fácil. Aqui vai ter um corredor. Na real, eu tenho uma ideia mais legal. Todos os zumbis que nascerem vão cair nessa água. Que vão cair aqui. Daqui, eles vão ser arrastados pra cá. Aí, aqui vai ter uma areia da alma. Aqui vai ter um buraco. Aqui vai ter placa. E aqui vai ter cerca. Funcionou. Bom, na teoria, tá tudo funcionando. Vamos testar. Ó, eu vou pisar aqui. Eu não vou nem encostar em nada pra fingir que eu sou um zumbi. O zumbi vai encostar na quina. Vai ser jogado pra cima. E pronto. Então agora é a simulação 3. O meu que eu sou um zumbi. Ainda assim... Rar... Vem pra cá. Na maior calma do mundo. Se eu tiver gelo no futuro, eu coloco gelo pra ficar mais rápido. Mas pronto. Caiu pra cá. Pode ser jogado pra cá. Tranquilinho. Eu e meus manos zumbis caindo aqui tudo tranquilinho. Ó, chegando aqui de boinha. A gente vai vir e... Caiu. Caiu. A gente veio pra cá. Vamos ser jogado pra cá automaticamente também. Sem encostar em nada. A gente vai subir. E boa lá. Agora você tem que subir esse túnel o suficiente pra quando o zumbi cair, que ele seria derrotado. Então o próximo plano é fazer a área de derrotar o zumbi. A gente vem pra cá. Sobe aqui. Tem que quebrar este e esse daqui. Aí agora a gente calcula a parede, que é quatro pra cada lado. Pra todos os lados. E vamos fazer isso. Vamos fazer uma nova picareta primeiro. Pra que é mais importante. Pronto. Já marquei toda a área que a gente vai usar. Eu tenho que levar em conta que hoje eu quero fazer a farmácia ficar funcional. Totalmente decorada, vai ser em outro momento. Então deixa eu abrir esse espaço aqui. E olha, meu planejamento já tá rolando. Eu terminei de limpar essa sala aqui. Vou colocar alguns baús aqui. Pra gente poder ir pegando os itens. E alça points. Eu acho que o zumbi pequenininho não passa por aqui. Mas se passar eu coloco laje e tá resolvido. O meu plano é que os zumbis caiam bem aqui e a gente possa derrotar eles. Então agora é só pegar esse túnel, terminar de subir ele com água e conectar tudo. Tá bom. Passou um tempo. Teoricamente tá tudo certo. Ó, eu vou colocar uma água. Peraí, deixa eu colocar um bloco só pra segurança. Eu vou colocar uma água aqui. Tá. Consegui fazer aqui uma coisinha que é água. Teoricamente. A gente vai subir aqui e deve ser jogado pra cá. E foi. Eu acho que tá tudo certo. Agora só temos que testar. E se a queda estiver muito alta, a gente só troca ela. Então, vamos testar. Primeiro a gente cai aqui. Agora a gente tem que tirar todas as tochas. Ah, peraí. Tem que fazer uma coisa também. Tem que botar bloco aqui em cima. Porque se nascer algum móvel aqui em cima, ele vai ficar parado e vai impedir que nasça mais. Ó, começou. No futuro vai ter vidro e tudo mais, mas por enquanto isso daqui vai ser o suficiente pra deixar escuro. E as móveis vão nascer. Quer ver, ó? Bom, com isso nós descobrimos que a queda está muito alta. Acontece. O bom é que solucionar o problema da queda alta é até que fácil. A gente sobe aqui tudo e volta pra cá. Vamos ver se daqui já é o suficiente. Tem mais algum zumbi vindo? Na real, se eu estiver aqui em cima, não nasce zumbi. Mas eu tive uma ideia. Se eu preciso de zumbi, vamos chamar alguém que entende disso. Uma múmia. Uma múmia ali atrás, né? Opa. Ninguém falou mal de você não, tá? Foi ele, né? O que você está vendendo? Não, pera aí. Zé, você tem trabalho a fazer. Olha no buraco infinito. Por quê? Por que eu cairia? Lá é uma casa de reforço pra véio. Por que eu cairia? Você é véio? Mano, não... Ó, faz o seguinte. Aí embaixo de você tem um spawner. Seu único trabalho é ficar aí. Aqui na cerca? Tanto faz. Qualquer área é desse local aí. Tá, ok. Tá bom. Estou sem tocha. Carma é... Carma é... Aqui é o seguinte, vou te explicar. Eu fiz um spawner, mas eu fiz um spawner a olho. Então meio que os zumbis estão morrendo quando chega embaixo. Você fez uma farm e só... Sem... Ó... É que você fazia tutorial. Não, sem tutorial. Entendi, mano. Mas tá tudo certo. É só o zumbi negociar aí. Mas fica quieto aí pro zumbi nascer. Nasceu alguém? Tá bom, tá bom. Já nasceu? Acho que nasceu, nasceu. Mas não caiu aqui ainda. Ah, tá chegando aqui. Calma aí. Ele caiu em mim. Esse aí não vai contar. Esse aí não vai contar. Esse caiu em mim. O segundo contou. Chegou vivo aí no segundo? Vivo, vivo. Dá um tapa. Dá um tapa. Pô, peraí, LG. Mas o que morreu de queda dropou XP. É porque eu bati neles. Dá um tapa nesse aí. Tá demorando, né? Deixa eu subir mais um bróco então. Cinco tapas pra morrer. Vamos ver esse aí de agora. Vê esse aí. Quatro. Quatro? Eu tenho que subir mais. Então, peraí. Tá vindo mais? Não sei não, hein? Cadê? Acho que vai chegar um agora. Vamos ver. Três, dois, um. Agora. Agora. Agora? Em qualquer momento. Você ainda tá aí, né? Óbvio. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. E aí? Três. Três? Três. Vai chegar um morto aí. Calma aí, vou subir mais uma vez. Vamos ver agora. Caiu um saco de batata aqui. Ih, esse me bateu. Não sei se você vai contar. Peraí, tem que ser o próximo. Dois. Calma aí, calma aí. Ei, esse aí? Dois. Esse com a mão. Tá, vamos testar subir mais um só por segurança. Dois. Nossa, tá caindo vários. Meu Deus, veio muitos agora. Calma aí. Tá. Tudo morreu. Último teste agora. O próximo que chegar. Tá vindo? Não chegou nenhum. Aqui, não nasceu mesmo, eu acho. Nasceu, nasceu. Nasceu? Deixa eu ficar mais pra trás, então. Ó, tá vindo, tá vindo. Tô vindo aqui. Foi. Ok. Ih, morreu. Ah, tá, entendi. Então tem que ser... E se eu colocar uma slabinha aqui? Então, eu descobri a altura exata pra ter slab agora. Se tiver slab agora, eu morri com a mão. Mas eu acho que vou deixar assim, porque a galera vai usar a espada, ele vem escondo mais assim, é um com armadura também, né? É, então, ó, caiu uma placa aqui, LG. Ah, normal. Normal? Drop azeite, zumbi? É o novo drop, é o novo drop da Trollshamber. Ô, toco colante aí, cara. Opa, mal? E aí, por que que tem essa cerca aqui? Achei nada a ver, viu? Ah, era pra marcar o meio. Porque eu cavei quatro pra cada lado, porque depois vai ser o chão todo de vidro. Entendi, entendi. Mano, mas assim, você vai montar isso aqui e já deixar com o mês de encantamento e tudo, essa parte? Então, eu não tenho o mês de encantamento. O Dino tem, mano. Talvez tu consiga falar com ele ou até pegar dele. De repente, não é bom trazer pra cá, hein? Então, agora é quase uma da manhã. Você acha que ele vai deixar? Ele tá acordado? É, eu acho que não custa mandar mensagem, né? Mano, eu vou pegar e falar o que você deixou. Falar o que você falou que podia. Oxi. Ô, peraí. A farm não tá aberta, não. Vai embora. Eu não terminei. Estamos pegando um pouquinho de areia aqui perto da praia e eu conversei com o Dino sobre a mesa de encantamento. Ele falou que tá na academia, falta dois exercícios e ele aparece. Vamos ver, né? Enquanto isso, eu fiz o seguinte. Peguei um pouquinho de ametista, bem tranquilinho. E agora, vamos pegar um pouquinho de areia também. Com a mistura de ametista e vidro, nós temos o vidro fosco. E ele não passa luz. E ele vai ser bem importante. Enfim, temos que transformar tudo isso aqui em vidro. Então, vamos pra casa deixar esquentando e vamos arrumando o resto da farm enquanto isso. O que pode ser uma boa depois também é colocar um carpete aqui, olha, pra não correr o risco dos mobs caírem bem no meio do funil que acontece às vezes e ser derrotado, né? Mas, como vocês podem ver, a farm já tá funcionando. Vamos colocar aqui um bloquinho de diorito, um pouco do vidro que já tá esquentando. Tem aqui a bancadita de trabalho. Ah, na real, aqui pode ser a bancada de trabalho. E vamos começando a colocar o vidro aqui em tudo. Aí a gente vai poder olhar a farm e não vai passar a luz da tocha pra lá. Ah, deixa eu pegar esse daqui e tirar o som. Porque aí, pelo menos, fica tudo garantido que não vai ter problema. E, por sinal, não dá pra ver a água por aqui. Mas o importante é que a gente sabe que tem água. Acho que assim tá bom de vidro. O resto é uma, deixar com pedra mesmo. A entrada pode ser bem neste bloco aqui. Depois a gente pode mudar. E a mesa de encantamentos vai ser bem aqui. Aqui vai ficar a mesa de encantamentos. Toda hora isso. Olha, eu já quebrei oito picaretas de ferro, né? Toda hora. Deixa eu aproveitar e fazer uma espada. Aí a gente vai pegar um pouquinho de XP. Uh, coisinha boa. Olha, massa. Bom, aqui vai a mesa. Aqui vai estante, estante, estante. Estante, estante, estante. Na esquina também. Pronto. Aqui tudo vai ser estante. Agora eu vou trocar este túnel aqui de lugar. Olha só. Tá começando a ganhar forma. Temos agora uma entrada e uma futura saída. Aqui essa futura saída, eu vou fazer aquele escorredor com a outra alinha da alma que a gente tem pra poder subir rápido. Então vai dar um certo trabalhinho, mas eu vou fazendo aqui aos poucos. Mas tá começando a ganhar forma e eu já tô tendo várias ideias do que fazer. Na real, já desci aqui pra mostrar pra vocês. Bom, a primeira ideia que eu tive é a gente vai decorar aqui, obviamente. Vamos vendo o que dá pra fazer enquanto o Dino não aparece. Vamos colocar a mesa de encantamento aqui, como a gente já tinha planejado. Um pouquinho de carpete aqui. E aqui futuramente, eu quero que tenha uma maneira legal de vir pra cá. Eu tava pensando em criar um trilho de trem que fosse lá da base e que viesse aqui bem rápido. Aí, sei lá, vamos supor que eu quero vir pra cá, mas não quero ir andando, mas seja perto. Eu vou de carrinho, vou de minecart. A gente vem pra cá e para aqui. Também quero aumentar o teto todo em um bloco, mas isso vai ser daqui a pouquinho. Primeiro, eu vou terminar esse fundo da água, vou aumentar um pouco o teto e vamos ver se o Dino chega. Eu também tive algumas ideias de como deixar o túnel em si mais bonito. Porém, eu teria que ter muita ametista pra isso. É, e ametista é bem caro pra ter o bloco. Bom, vamos vendo. Por enquanto, vamos um passinho de cada vez. Primeiro, vamos focar em subir toda essa água aqui até nosso parça voltar e aí a gente vê o resto. Gente, eu não ia gravar agora. Eu não ia gravar agora. Eu tô literalmente aqui, ó, como vocês podem ver. Tô arrumando a forma aos pouquinhos, arrumei o túnel, eu tô arrumando as coisas. Vocês podem ver que não tá pronto. Tipo assim, eu tô esquentando pedra lisa pra fazer tijolo de pedra. Eu tô quieto aqui, eu tô na minha escutando música, fazendo minhas coisas. O Dino só me mandou esse áudio aqui do nada, se liga. Pô, cara, pelo amor de Deus, não grava, tem que ser a gente. A gente já tá indo pra casa, tá? Pelo amor de Deus, eu vou esperar eles então. Aí, ó, olha eles ali, ó. Eles queriam gravar, eu tava esperando eles. Mas eu terminei quase tudo. Dá pra fazer bastante coisa nesse tempo, vocês vão ver junto com eles. Não é aqui não, Zé. Vocês acharam que era aqui, era a entrada? Não, eu imaginei que não fosse, porque não tem nada. Não parece, né? A entrada é... Aonde tem as... Eu me perdi, cadê? Oxi. Ah, que eu sempre venho aqui de noite, tem tocha. Acha aí, gente, pelo amor de Deus. Tocha lá. Aonde? Tocha lá? Eu vi duas tochas aqui. Pior que ali mesmo. É aí, é aí. Um é a entrada e o outro é a saída. Tem como eu sair pela entrada e entrar pela saída? Não, venha. Sai, deixa eu ir primeiro. Sem brigar, gente. Vem todo mundo, todo mundo pode vir. Eita. Esta é a nossa nova forma de XP, gente. Essa sala aqui era tudo de só pedregulho. Foi o tempo de vocês chegarem e fiz isso. Beleza, beleza. Tá, mas é a farminha de XD? É que XD é mais legal que XP, né? É, tá, tá. Mas então, como que funciona? Vocês só ficam aqui, normal. Depois eu vou decorar lá embaixo também, né? Com o tempo. O zumbi vai nascer. O zumbi tendo na contramão. Ele tá na paz de Cristo ali, ó. Ele tá no tempo dele. Era pra ele ter ido pro outro lado, pro buraco. Como que ele fez isso? Aí, 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 ó. Agora foi. Caraca, ele... Tá, ó. Ele vai subir um montão e vai cair com esses parça aqui. Ah! Aí, é só derrotar o parça. Ou a dois tapas com a mão, ou uma espadada. Eu achei... Mas não é igual aquelas farmizinhas meio que trefe, que eu sei que outros participantes fazem aí, né? Não, não, não. Essa aqui é boa, ó. Dois tapinhas com a mão garantido, ou uma espadada, ó. Toma. É dois tapinhas com a mão porque você errou a conta? Não, é porque se for ser um tapinha com a mão, eu tenho que fazer um meio bloco aqui. E eu acho que assim fica mais bonito. Ah! E também, se você for com a espada, você pega vários mobs de uma vez só. Com a mão, pega um só. Então, quem vai usar a mão? Pra quê? Pra quê? É verdade. Ele tem um ponto. Tá. Vocês trouxeram a mesa de tratamentos? É lógico, aqui, ó. Eu até trofava pra ti, eu ia colocar ali no cantinho, mas eu não tinha certeza. Eu imaginei que esse bloco aqui era pra ela. É, exatamente. Dá licença, falou nordoso. Tá bom. Obrigado. Ai, agora tem que matar as estantes só. Cadê? Vocês trouxeram? Não, você pediu só a mesa? Ah. Dá a mão e você tem aquele abraço. Pelo amor de Deus, gente. Não, é pra todo mundo isso aqui, galera. Pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, vocês trouxeram não, né? Isso aqui é um machado? Eu vou embora. Eu quero. É meu? Tá. Peguei aí, peguei. O machado é meu? Pode ficar, pode ficar. Eu encantei muito isso. Ah, tá bom. Eu não esperava. A gente tava zoando a parte do machado. Não, nada. Presente. Eu coloquei uma torta ali atrás. É que eu não tenho madeira aqui pra arrumar. Não, ali não vai spawnar a bolsa agora. Mas deixa eu ver se é nível 30. Mano... Vocês tem lápis lazuli aí? Eu vou encantar o primeiro item. Não tenho. Entendido? Maia, lógico que eu trouxe aqui, ó. Tudo pra testar essa carne. Nossa. Foi a primeira vez que eu peguei lápis lazuli na vida, sabia? Até liberou os craft. Vou ter que fazer um craft novo aqui, peraí. Eu também pra você, cara. Muito obrigado. Você quer um também? Ah, você já tem um. Ok, sim, sim. Mas agora você vai esperar uma balada na cena. Oxe, vai ficar aqui agora. Vai ficar aqui agora. É o Frederico. Mas calma. LG, LG. Eu quero te mostrar uma coisa. Mais ou menos em quanto tempo a gente consegue um nível 30 nessa farm? Poxa, boa pergunta. Não testei ainda não. Acho que não demorou não, cara. Por causa que eu fiquei aqui muito tempo e eu não fiquei derrota nos mobs. E o Frederico vai de arrasto. Não, Frederico. Ele gosta de ver no perigo. Frederico, vem pra cá. Que isso, Frederico. Bom, mas de qualquer forma, eu não vou ficar esperando pegar o nível 30, não. Eu vou esperar um pouquinho, mas eu vou encantar de uma armazônia de diamante. Então, por agora, gente, obrigado. E em breve eu vou fazer um jeito de vir pra cá mais fácil. Mas sempre que precisarem, a farm é de todo mundo, tá bom? Tá bom. Fechou. Muito obrigado, viu? Só fazer uma farm de encontrar ela mais fácil, que ficar caçando tocha no chão é meio complicado, tá? Eu vou fazer um pilar de pedra, beleza? Beleza. Frederico. Cuida bem dele. Frederico pra você também.